Eu já assisti a Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan, e aqui nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ele sem spoilers. Então venham comigo nessa jornada, porque eu amei o que eu assisti e eu quero muito compartilhar a minha experiência com vocês. Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e eu tenho que confessar aqui pra vocês o quanto eu me surpreendi com Oppenheimer, porque o filme traz tantas coisas que a gente não estava esperando, que são realmente muito boas e são realmente de encher os olhos também. Eu acho aqui que eu quero muito começar a falar sobre a atuação do Cillian Murphy, porque esse é um ator um tanto quanto subestimado em Hollywood até, porque ele já fez muitos filmes interessantes, porém a gente nunca viu ele dando a cara aí pra um grande blockbuster como Oppenheimer. E eu fico muito feliz que Christopher Nolan tirou aí esse cara pra fazer esse papel absurdo, porque ele realmente dá uma aula de atuação. Um fator relacionado ao Oppenheimer que pode surpreender muitas pessoas é que esse personagem aí da vida real era realmente um personagem muito, mas muito complexo. Oppenheimer tinha muitas questões ali pessoais que eram conturbadas e a gente vê uma adaptação, ou melhor, uma interpretação do Cillian Murphy envolvendo todos esses fatores extremos aí, que é muito, mas muito interessante de se acompanhar. Tudo isso acompanhado de uma edição que só favorece a esses momentos mais claustrofóbicos e ansiosos ali que o filme propõe, sabe? A gente consegue ver ali uma tensão em diversos momentos, onde o Oppenheimer está meio que passando por uma espécie de crise de pânico, sabe? Essa crise de ansiedade. E a forma como tudo isso se junta pra criar uma experiência cinematográfica é muito legal. Eu realmente apreciei demais todos os momentos que o Cillian Murphy estava em tela e eu fiquei muito surpreso com o que ele entregou. Realmente, cara, é papo de Oscar fácil, fácil. E olha só, falando de Oscar, o Cillian Murphy não é o único contemplado pelo Christopher Nolan e pela sua nova produção, tá? Porque todo o elenco é maravilhoso. Matt Damon fazendo ali um dos outros protagonistas, né? O próprio Robert Downey Jr. surpreende. E assim como eu vi algumas pessoas comentando na internet, você nem reconhece o Robert Downey Jr. de primeira e depois você fala, caraca, mano, é o Homem de Ferro ali trazendo uma coisa completamente diferente. E isso é muito legal, cara. Não podemos esquecer da Florence Pugh e também da Emily Blunt, que são muito boas. A Florence Pugh, infelizmente, não tem tanto tempo de tela. Já a Emily Blunt tem muito mais tempo de tela e ela me surpreendeu bastante nesse filme. Eu achei que a participação dela foi essencial e ela traz um contraste ali com o Oppenheimer, uma vez que ela é a esposa do Oppenheimer, né? Que é sensacional. A forma como a personagem cresce durante a trama é muito boa. Realmente é cativante até. E no final, a gente vê uma personagem ainda mais carismática que prende a sua atenção e você fica, caraca, que personagem foda. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a atuação em si, eu quero falar sobre Christopher Nolan. Porque quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu sou fã desse maluco, desse cineasta que, fácil, fácil, é o meu segundo diretor favorito, assim, ever. E, cara, aqui a gente tem algumas jogadas visuais no que envolve o próprio Oppenheimer e as suas questões ali com a física quântica, que é simplesmente cativante. É impressionante como essas três horas de filme passam num piscar de olhos. Eu realmente me surpreendi, porque quando saíram as primeiras críticas, né? Muitas pessoas falaram que isso aqui seria um drama bem denso. E, de fato, é muito denso. Tem muito diálogo, tem muita trocação ali. Os atores estão o tempo todo ali, meio que num debate eterno sobre ética, sobre algumas questões até políticas. E é simplesmente impressionante ver como o Christopher Nolan consegue trazer tudo isso pra um blockbuster que te entretém durante todo o momento. Durante as três horas, você fica na ponta da cadeira, seja pelos diálogos, seja pelas atuações, seja pelos apelos estéticos que envolvem a ciência da bomba atômica e a própria bomba atômica em si. Mas tudo isso acontece ao mesmo tempo em que a bomba atômica tem um fator importante pro filme, tá? Eu acho que ela faz grande parte ali do filme. Mas a gente não pode esquecer que o filme é sobre o Oppenheimer. E eu me surpreendi como o Christopher Nolan não ficou naquela onda meio de Michael Bay, tipo, não, vamos explodir tudo e vamos causar um milhão de explosão e estourar os ouvidos da audiência. Isso não acontece aqui. Realmente ele conseguiu cadenciar tudo em uma obra cinematográfica que é realmente inesquecível e que é o mais puro suco de cinema. Realmente, pra mim, é fácil fácil, um dos melhores filmes do ano. Eu acho que o Christopher Nolan finalmente vai ter uma chance aí na academia, ganhando aí muito provavelmente várias indicações ao Oscar. Eu realmente acho que a gente pode ver aí melhor atuação, melhor roteiro adaptado, melhor direção, melhor trilha sonora, porque o Ludwig Gornson, que fez a trilha sonora de Tenet e que também é um pouco conhecido aí pelas suas outras trilhas como a do Mandaloriano, realmente faz um papel excelente em Oppenheimer também. Galera, a música nesse filme aqui é quase um personagem. E existe num momento ali, num determinado ponto da trama, onde nós vemos o teste da bomba atômica em si, onde a música é essencial. E eu só de lembrar, arrepio aqui, sério. Eu realmente arrepio porque é muito, mas muito bom. Eu já me peguei ouvindo aqui a trilha sonora algumas vezes e eu achei animal, muito foda mesmo. Pode fácil, fácil concorrer e ganhar aí a melhor trilha sonora aí do ano. Fácil, fácil. Vamos ver o que o Hans Zimmer vai fazer em Duna, porque também é uma competição braba aí. Mas eu tô achando que Oppenheimer vai se dar muito bem nas indicações e nas premiações do ano que vem. Resumindo, o novo filme de Christopher Nolan é um épico que merece ser visto no cinema. Ótimas atuações, ótima trilha sonora, momentos inesquecíveis e que ficam na sua cabeça pra sempre. É um filme que você sai do cinema, mas o filme não sai de você. Três horas que passam muito rápido, passam num piscar de olhos e que fácil, fácil vai atrair muitas pessoas pelo seu carisma e pela sua qualidade de execução. Como eu amei Oppenheimer, fácil, fácil, um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. E se você aí gostou desse conteúdo, assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a gente fala sempre sobre vários assuntos relacionados à cultura pop e sobre os mais diversos filmes de terror, ficção científica, super-herói. A gente tá sempre batendo um papo aqui sobre cinema. Então se inscreva aí e comenta aqui embaixo se você já assistiu a Oppenheimer, o que você achou. Se você pretende assistir, bora bater um papo nos comentários também. Eu vou responder todo mundo. Valeu, pessoal. Eu sou o John Leavos, vou ficando por aqui, mas logo mais a gente volta com outro conteúdo.